Cyberpunk 2077 ganhou um trailer. Quando ele estreia? Está em setembro, né? Vai ter bastante sangue para a gente ver com essa boneca. Está chovendo sangue nos trailers. Olha o protagonista. Torque a habilidade. Aspenso no meio de um. Toque. Então, e aí. E aí ? Tudo que é! O que é consequência mais interessante? Só explosão para tudo. Parece bem movimentado, pelo menos, com certeza. Olha o interesse romântico do protagonista. Vou te levar para a lua. Ih, eles estão na lua no final mesmo. Opa! Eu acho que o romance está confirmado, né? Uma coisa que dá para tirar desse trailer é que o romance está confirmado, aparentemente. Muito doido. Interessante. Olha a cena bonitinha deles voando pelo céu. Olha só. É. Vai ter romance. Gostei. Vou ser bem movimentado, bem ruim esse negócio. Legal. Não sei se eu vou dar uma chance aí quando estrear. Parece interessante. Bom, tem dia só que estreia aí no mês de setembro. E agora está confirmado que eles são realmente um par romântico aí. Tinha no caso a possibilidade, mas agora está confirmado. Um beijo e tudo. Tchau, tchau.